Gás alto Pichuco, fuchuco Tanta rindja imseu Nusulata ni faratina razona rif Ovelum ni Jarman Pion na sinant Miaregam ni fal si Christofra Biarmanen Man rafio Man rindra la tecnica Yar Man atuntuse Nans arrasafundja kutu Famisi nariyaza Marangatieno Tzumarariyaka Kainara mapantzombu nanowtaniwe Malala Tzatuna liso nani saku Maninna Sanwa Saikwarangizan milawfakmi je Tzumarariyaka Ina san Mata Tzumarariyaka Ina nifiluman Tzumarariyaka 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 Não, 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 não. Música Malala Awa na Riyad, Missin Atsishinava Mbao miurunza hatuani lumba iftiana kuskiara Arrivateena Teifuga bea Fenonga, dala Aam, fula kundjeriada Tume kutura na seafadikia setu kazanya Kuraz fula tina nasa jagu Asambata wani murea Sulugangia fula norefamananaye Eishi Rofini nonu ananananluna rambulania Kamuno fona no sewa no Sararan katunan son Namba afana manara rochania kamun Asambtenia sanye normal Ataf sanye Atsfidnuwa nyen tiaasye Muuu sakuso marar tunk tsogo Sfidnia, atsfidn Ranmakaskean tunk chomarar ngei Atala ngele nona nopullatan Fatsunfusuna kuna antereque Andrei kusar malal Demafaleno zanfavua zakuso Isso, mas não é uma forma. Eu não sei se você pudesse. Não sei se você pudesse. Você pudesse ver a ver a roupa. A ver que você pode ver a roupa. Você não pode ver a roupa. É? Você não deve ver a roupa? Não é? Teve lá! Por quê? Por quê? Não. ... A CIDADE NO BRASIL Está muito muito feliz. Agora, você pode fazer isso? Dois, a gente não pode te fazer um prazer de morrer são só meses. Aí você tem, não. Eu posso fazer isso? É claro que a gente não vai muito mais de me aperfeiço. E você pode fazer isso que a gente não encontra. Se você pode fazer isso? Você não pode fazer isso? tão fasana a sanguele chefa Bama na proxie any Faramba vilà zoo de Sarah bem que ya unha família rational a sali chie ma chartena oils An alyei ma chartena viziana am tadfa mila ba toulura bucen raya novi sante tapakani utfa anuala buo riya a la buo riya a te buo riya a tibouti Eu não quero mais. Eu não quero mais fazer isso. Contra a sua vida. É assim que não está na vida. Eu não vou falar bem. Eu não estou falando assim. É assim que eu estou falando. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu estou fazendo isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Est 이러amente com guaですね! Tudo bem? Ah, isso que quer dizer? O que é isso . . . e aí não a uma uma não é uma ela ela Anapia é lá, saci. Aleu, alu, andi em cacar. Anapia é lá. Eu não posso. Porque para Nab lange, não, ele não fazia a performance. Porque para você continuar. Liberando aquele nome dela. E NFT? Aquela casa, obviamente, nãoinguém. Apenasaii como um tambor�리o brilhante. Industria melhora para você aparecerá atento. Obrigada. Mas não dá pra ter mais velho. Não dá pra ver se você não quiser. Beleza, você não dá pra ver se você não quiser. Sim, mas sim. Não dá pra ver se você não quiser. Você não tem nada de ver se você quiser. Você quer que você tenha que ver se você quiser? Deve ser bem bem. Você não é que você não quer ver se você quiser. A CIDADE NO BRASIL A gente faz naíta nin nin. Aalê o alunfirna mtabuco. A CIDADE NO BRASIL 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 E o que você quer dizer? A gente é um homem que lhe fez. Você quer dizer que esse homem não o encontro? Eu tenho um homem que a gente quer dizer que eles sejam. Mas eu tenho um homem que estava tentando do seu homem. A gente não o encontro com ele. E o que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu quero dizer que ela tem uma coisa mais alta. Eu tenho um homem que diz que ela é muito bem. Acha. Lá, sem, faz, ma fi da mandilávcha sem tudo. Ma, a palê, ele ao Andrei. Andrei, te inna sa, nia a sa melúmanjia, na aseo? Eh... Sasa lamba nul. Cito q se ato, fa, ce a fi la nia a sa chanua? Famanin, aqui ... Ha! Nós vivemos na cansa. Te acea comiñnze ki zean, Tunea. Eu já estou falando de uma coisa que eu estou fazendo. Você está fazendo isso? Sim, é isso. Então, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu não sei. 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 O que você está fazendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu sou o que você está fazendo. Eu não sei. Você está fazendo? Eu estou fazendo. O que é? O que é? Com o que é? O que é? O que é? O que é? É isso aí? É isso aí? Você não tem ninguém. Você não estáihando um buraco ou um buraco? Nós estamos ninguindo bem. Nós estamos ninguindo esse espaço. Nos brángamos ainda mais. Então, o negócio de nós é muito mais importante. Então, o que é passado? Eu não sei. Nós temos que ter mais um jeito, A verdadeira última é que o Super Camarra O que não existe? Ok A verdadeira que era um problema Que ele aceitou? A gente! A gente está aqui Não há um projeto Esse é o Brasil Não há um projeto mais Fábio na vida A gente está no Brasil 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 Não está no Brasil A gente está no Brasil eu não vou falar! tu eu não lhe de aqui. você não lhe de aqui. você não lhe de aqui! você não lhe de aqui, porque é isso que você quer dizer? sim? sim, ela não lhe de aqui. você não wanted ahhhh eu vou vir aqui! será que vai ser feito ativar o que está a sua vida? Não é que tu fosse tão feliz, sabe? Não é que tu fosse tão feliz. Você não acredita porque tudo esseégado? Não sim, não eu não sei. Tão sobrevido um relacionamento muito. Não, não é que tu fosse tão feliz. Você não quer que tu seja feliz, sabe? É assim que você foi fechado. É assim que você faz isso aí. Você vai falar sobre isso? Você vai falar sobre isso? É isso aí. A gente vai falar sobre isso. Isso aí é isso. Você vai falar sobre isso. Não se alguém vai falar sobre isso. O que você está falando? Eu não sei. Você vai falar sobre isso. Não tem nada a ver com o que você está, cara! Oi! Você não vai fazer isso, não tem nada a ver? Deve ser assim... Não tem nada a ver, não tem nada a ver... Se você não tem nada a ver com os os cabelos... ...como se inscreva no canal! Entra! Não tem nada a ver! Você não tem nada a ver! E eu sou a princesa? Você apareceu? Eu não vou já. Eu perdi o bairro mal. Eu não adiantei. Eu não drogue nem, senhor. Não. Você acha que tem que fazer um bairro muito bom? Não. Eu não sei. Você paru. Eu não cuidei. Ei, eu não vi, mas, o que vai acontecer é? Também. Vamos aos anos. Vamos lá! 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 Vamos, vamos lá! Te deixe lá. O filho me aratea a ti em estambulha. Não penses? Não, não penses lá. Armadiana me alane. Saqui, por que a gente tem que virar? A gente vê o que vai ficar aqui? Ele precisa virar de um glico. Eu não tenho nenhum trafico de avaliações que podem virar de um fogo. Eu não tenho nenhum trafico de avaliações para vocês. É muito bom. Eu não tenho nenhum trafico de avaliação mas. As em que por que a gente postar aqui? Eu não tenho essa história de Deus. Você que me deixou, ela me deixou. Como você diz? O que você diz? Ela é bonita, tu não tens uma chance? Eu vou descartar o meu filho de você. Eu não vou continuar. Eu devo agradecer de você. Eu não vou sentir mais riqueza assim, eu não quero agradecer. Não existe? Ah, não existe, Sanya. O que você tem que fazer isso? Ah, não existe. Você tem que fazer isso, irmãos? Tão que vai te dar um cara pra fazer isso? E o que você tem que fazer isso? Não sei se você, não é assim? Você não está me lembrando? Não é assim que você pode fazer isso. Não tem que fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 teufita no vez érmalala, nidxira sti tanok ti am sóor? Ma arara ne armalale! Porque é ramiura cura o tian gai geno de cita kuseua toa nove! Ma sus chá! A CIDADE NO BRASIL 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 A filhomina não. Exi! Malala camfarafara! Tcharuvi a neva fatimila não fez, fez, e tudo isso não é reforço que eu não há. Iene! Eu sei falar-se! Eu sei lá, mas eu sei lá, mas eu sei lá. Tinha a pele. Então, eu sei lá, agora não. Para mim, eu acho que não é. Eu sei lá. MÛLALÁ! 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 E aí? O que é que está acontecendo? Malala... Malala... O que é que é? Tu és so grande. Eu te dou uma... Andrei, eu vou para pegar aqui. Eu acho que é isso. o que é isso? A saifa é a fúcuta. Aí o alunmo de mim é a rária-angé. Tei, como é isso? A gente tem a rária, não? A rária é a rária, mas está com a ríma. Não falam, que estão com os músculos. O que é isso? A rúsa sangue é a ríma, não pode? A rária é a rária. A rária. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero saber como se torne no povo. Eu não vou amar para que eu nos goste singe. Você não quer que me tenha chave! Mas eu não vejo que se torne ao meu primeiro lugar. Estão e não se torne a nosso lugar. Io não quer a nossa casa aqui, meu tipo. Essa é tudo. Você não vai ter que ser quebrado? Essa é a minha vida. para dizer, aparece半分 lá, macarrão pra dire? Agora digo, isso é meu pé. São dois derrianças com mo Fifa Bang e no macarrão paraizen? estou fazendo isso. Estávamos no Czyli. Olha o que você está a fazer, pode fazer apenas uma pessoa. Olha só... Como que é isso? Você nunca tem mais gostado ou não? Você não tem mais nada? Não, não é? O que não tem? Então é a minha questão. Hasenir o bem. E a minha terra é a tua casa. É isso ai que digo, para mim a minha casa. eu vou buscar você. Acho que éarle para a sua casa. Vai dar. Porque ela não tem nada. Não é isso aí. Você tem que ser? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Malala! Malala! Como é que você quer dizer? A CERÇA DO FUNDO Como é que você quer dizer? Não, vamos me lembrar. Você quer dizer que agora você quer dizer? Eu, não! Show table e aí. Isso é perigoso. Você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Ei, você não pode ver nada? Você não pode viver nada. Não há nada. Não há nada de vergonha com vocês. Você não tem nada? Isso é por causa que vocês não entendem? Não, 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 não. Não. Você está sem o seu direito. Você está com o seu direito? Ah, ah, ah... Eu vou por isso... Eu fico muito forte... Eu vou até lá para vocês. Você não vai para vocês? Não vai para vocês. Eu vou para vocês. Eu vou para vocês. Eu vou para vocês. Eu vou para vocês. E lá de leste é na cama, filho. Se inscreve aqui. Se inscreve no canal. Não dá para você? Não dá para você. Não tem nada. Ficar com mais um site. Não, não nos seus tempos. Você já está aqui. Você já está aqui? O que é que você faz? Cada dia está mais saudável. Você deve ter usado isso, porque a gente não vai atingir no mundo? Sim. E a gente sabe que um mundo vai atingir, devemos ser mais saudável. Já, soube que você tenha sabido o seu filho? Ele não tem tempo para ficar com você. Como você está? Você está na mão de igreja e você tem ninguém. E quando você ama, você não vê? Não é muita coisa com a pessoa. Eu quero falar de vocês, mas não é? Não, não é? Ah, eu não vou falar. A CIDADE NOVA 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 Eu estou a fazer a sobrevivência. Sabe? Certo. A gente vai vir a sua cor? Eu vou fazer isso. Você que vai vir a sua cor? Ah, é isso. Desculpe. Você sabe que a gente vai vir a sua cor. Você pode me vir a sua cor? Ah... Você pode vir a sua cor? Você pode vir a sua cor? — Você como é que você está aprendendo? — Isso porque é um homem que se faz. — Lembra. — Você pode ter uma oportunidade de fazer. — Você é um homem que eu faço. — Não, é isso? — Eu não sei. Eu não sei se você fazer. — Você não quer ir a vida. — Você não quer ir a vida? — Eu não posso fazer isso. — Eu não sei. — Eu não sei. Não é uma barreira que está me fazendo nada não, não é? Não é uma coisa que eu não me mando para a gente, não é? A gente não me mandou uma lada para a rovina, não me mandou para a minha casa. E aí já ia em junta, não era uma coisa que eu tinha. A CIDADE NO BRASIL 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 O Fungiê, o Fungiê não faz nada, o Fungiê é o Favoca. O Fungiê, o Fungiê é o Fungiê. 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 O Fungiê, o Fungiê. O Fungiê. O Fungiê. O Fungiê, o Fungiê. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto